Nós estamos em Plana Altina de Goiás, o setor norte da cidade, para falar de uma tentativa de latrocínio que aconteceu neste posto de gasolina. O funcionário foi baleado durante um assalto e está com a bala alojada na nuca. O crime aconteceu por volta das 21 horas. Tudo estava normal no posto de gasolina quando dois elementos em uma moto chegam no local. Imediatamente, o garupa desce da moto e já rende o frentista. Inclusive, tinha um cliente abastecendo o carro e ele sai disparado. Nesse momento, o bandido coloca a arma na cabeça do frentista e dispara. Logo depois do disparo, o bandido sobe de novo na moto e foge junto com o comparsa tomando rumo ignorado. O frentista corre para a parte de trás do posto e daí ele é socorrido e levado até o hospital. O raio-x que foi tirado da cabeça do frentista é impressionante. A bala ficou alojada entre o couro cabeludo e a nuca do funcionário do posto. Ele passou pelos procedimentos médicos, foi liberado e já está em casa. A polícia civil agora tenta identificar esses dois bandidos que cometeram o assalto. A polícia civil já está investigando e a polícia militar tenta localizar esses dois bandidos que estão na moto vermelha. E segundo as informações que foram passadas para a nossa equipe, os bandidos não levaram nada durante o assalto. Def alerta, jornalismo que sempre é maceta. E aí E aí